Música Mike, tá começando o vídeo aqui de um novo minigame chamado Death Run, a corrida da morte né moço? E rapaz, é isso galera, e o objetivo é você completar uma série de percurso com alguém te atrapalhando, tipo um cara acionando traps que são armadilhas, atrapalhando seu percurso né moço? Exatamente galera, a gente tem que completar e fazer parkour e tal, e sempre vai ter um cara que vai ficar ativando traps, que seria no caso fazer a área do parkour desaparecer, cair do TNT do céu, quebrar alguma coisa, ou fim, atrapalhar a gente, e a gente tem que completar todos esses estágios sem que esse cara atrapalhe a gente Eita, queria falar que eu sou o melhor do parkour do planeta Terra Queria dizer que é mentira, já pra ficar aí concluído Ô homem, ô homem, ô homem, ih mais que a Bodinda tá aqui na minha frente hein Esse aqui tá do meu lado aqui, o Rainbow Mermaid 99 Ô Mr. T ali Mike de seu lado Quer o Mr. T, quer o Mr. T Monkey ioghurt Meu Deus, esse aqui é um Eita, ele tá aqui na goleão na BOC Bolambenão 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 Vou começar em dois segundos hein Bora então, bora Começou galera, vamo lá então, isso aqui são algumas das coisas que a gente pode fazer e tal Vamos continuar moço morreu, esse cara tá bom, hein eu vi todo mundo cair no um atrás do outro você morreu também? mas vambora, você não caiu não? eu caí peraí, o que tem que fazer aqui? sai da frente, homem, sai da rara tô indo bem, ó a Bodinda ali, lembra que eu falei da Bodinda, galera? tô atrás da Bodinda, você tá atrás de mim meu Deus, a Bruna, você viu? que é um zumbi gigante na Bodinda Bodinda, o que que lhe dá com a Bodinda? isso aí você fica Bodinda, Bodidou, hein ai, rapaz ai rapaz, ah rapaz, ah nossa, o cara lá, a frente, ah, o cara aqui mata esgoto olha, mas o que que aconteceu? o Charaming, né, o que que aconteceu aqui? eu morri caí, caí, bobei numa parte aqui e rapaz, moço a Mike, mas que caçando a Mike deixa eu caçando e vai nossa senhora, eu vou, eu vou, eu vou correr tô triste até chega até ficar triste galera, o que que aconteceu aqui comigo? vai que fica triste, peraí eu vou conseguir ai, caraca filho da mãe eu tô indo atrás, acho que eu tô muito atrás nossa, eu morri, eu voltei lá no início sério? mas isso aí não pode não, eu voltei naquela parte, nossa, eu voltei muito atrás tipo, muito atrás mesmo, sabe? cara, eu tô aqui no parkour nossa cara, eu tô aqui no parkour, quase que me pegou mas agora, galera, agora que vai acontecer aqui, ó agora é o Pooft olha, cara, que aciona as traps ali, ó aciona, pode acionar, pode acionar pode acionar ai, meu Deus ah, cana ah, pelo amor de Deus nossa, eu voltei muito, eu voltei no final eu vou esperar você, eu vou esperar você vamos junto, vamos junto eu vou esperar você porque eu achei isso muito sacanagem eu virei um espectador, Mike, virei um espectador você virei um espectador? virei e morri muitas vezes, galera, você me perdoa? tá, moça, você tá me expectando? mas eu não, deixa eu ver, teleporter, deixa eu ver o que eu sei cadê você, cadê? lixo ah, lixo aqui, boa, vai ah, por que você é muito fã de lixo? não é que você é um lixo tô seu amigo, não? tá bom, vai lá, amigo ui, ui, ui ei, você viu meu cachorro de lixo, hein? vai lá, amigo, vai lá, amigo vai esse parkour aqui d'água? mais conhecido como que mentira e essa escada aí, vai que você morre no meio do caminho ai, que que é isso? meu Deus, que susto tudo aconteceu nossa, esse cara desceu um pedaço tênis parkour vou dar um backflip no final, ó nooo que backflip, hein? que backflip que backflip nossa, o que que eu tô falando? cuidado, Mike, cuidado, Mike você viu o que ele esperou passar? ativa esse negócio de forma, ativa não pode parar, vai, corre, pelo amor de Deus vem cá pegar eu, homem essa bombinha aqui, se eu tentei, eu vou passar em cima, meu querido passar em cima talvez você goste de dormir aqui, passar em cima também ai, meu Deus, peguei sei que eu perdi nossa, eu terminei? olha, você terminou em quinto lugar, moço ah, queria completar primeiro foi bom, foi bom foi bom não, foi bom não foi bom, galera, e tem agora o doze, o segundo e o quinto jogando, que eu acho que deve ser o nome dos jogadores mas vamos pra próxima aqui, ó, vamos ver se você tá ai, Mike, você não tá ali no pódio, né? tô aqui, né? sabe quem tá no pódio? o Hitler de biquíni menos o Elf, que é um pug de Papai Noel você tá louco, esse pódio, hein? tá, esse pódio que cara você quer, que personagem é esse aqui no Dragon Ball? não sei rapaz mas vamos pra próxima, bora pra próxima agora eu vou completar com destreza, vamo? tamo, vamos ver, tamo, vamos ver porque o main game é bem legal, eu gostei, bora também gostei galera, estamos aqui em outro mapa vamos ver que mapa é esse aqui, Mike esse mapa é diferente, hein? esse mapa é bonito, hein? esse mapa que é mais conhecido com o Mikael porque ele é bonito? que é lindo e moço, antes de começar a partir aqui eu vi um cara ali chamado Taco Del Paco esse mapa vai ganhar meu Deus, Taco Del Paco o Taco Del Paco eu acho legal quando ele mostra aqui os locais as coisas aqui, ó este é a live este é a live ele fala assim, fique vivo, ainda bem porque eu ia me matar você é a live? aquela música do Big Dias? aquela assim, ó não ó o Taco Del Paco ali, ó ó que ó, skin dele, ele é um Paco? ele é um taco, Mike ele é um taco, Mike você é um taco? ele é um taco com moletom isso é a melhor skin do mundo não sei, pelo amor de Deus de benção ou de golfe e aí, esse cara aqui que tem um, que tem um, um painel em cima dele aqui do seu lado, Mike e aí? aqui ó, tem um, tem um só por na chuva meu Deus, o cara o cara tem uma cruz aqui nele o coelho, sabe o que que é isso? e vamo lá 3, 2, 1, 2, 1 ó, morrendo todo mundo, ó iiii, eu fiquei até esperei, hein? você foi? não, não fui não ai, ai agora eu vou, agora eu vou ganhar vou até pisar no verdinho, pisa no verde claro mas aqui não é trap, não bora, bora ai, chegou até a explodir chegou até a explodir ai, meu santo aaaaaaah você explodiu? que droga galera, eu juro pra você, eu tô numa fase da minha vida que eu tô gritando tudo, você grita? uia sim meu Deus pô, passei mais passei, passei, passei nossa, o cara fechou a parede filho da mãe eu não consegui de novo eu não consegui de novo aaaaaah tudo bem, tudo bem ah, pera que eu desisto, eu desisto, eu desisto nossa, fui bem, fui bem aqui nessa parte, fui bem nossa, ó vou saber que a água mata? se fosse o JV, ele ia abraçar a água aqui sim, o JV ia pular doido na água, eu ia morrer sempre vamo esperar essa aqui, vamo esperar essa aqui vamo esperar essa aqui, vamo esperar essa aqui, vamo esperar essa aqui vamo esperar essa água aqui vamo esperar essa aqui é aço, tem água na autoescrita aqui ó, aço do azul você nunca vi não é azul, ah, aço do azul, ah, entendi, porque é azul, entendi por quê? eu não entendi não nossa, o cara é ruim ó, 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 o cara do parkour do bloquinho, rapaz não viu quem morreu, não foi você? foi, Mike Delink eu morri tantas vezes, eu achei que tá até com dó de mim ah, não, você tá desisto tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, Nison tudo bem, né, aquele cara do bate, meu Deus, eu não tô conseguindo dar O cara apertou um botão ninho aqui, esses negócios, os vermelhos somam tudo Até o taco deu opaco sai a minha frente Morri, morri, tem mais duas vidas, se eu morri mais uma vez eu perco Nossa, o senhor até era o fogo no meu irmão aqui Eu vou atrás, eu vou atrás Ah, vai se errar, eu nem tava perto Taco deu opaco, me deu um paco Eu não merecia morrer Aquele botão O cara apertou um botão que saiu toda Nossa, espere aí, espere aí Nossa, mas não sei como que eu não morri Eu vi, a água vazou antes ali O acido quer dizer Nossa, mas que não conseguimos nada Nossa, ninguém ganhou? O que ganhou foi aquela mulher ali E o taco deu opaco O taco deu opaco que você fica de olhando Você fica de inveja, os olhos da inveja Eita, que deu opaco um dia sem chegar lá Vamos pra última, moço Vamos pra última, encerrar essa série Bora Galera, última partida E dessa vez, Mike Eu vou acionar as traps, moço Acredita? Eita, Mike Você vai conseguir segurar meu impasse Minha velocidade? Bom, Mike Vamos ver então se é capaz Olha o cara morrendo ali Você viu? Você viu? Você que vai matar ele? Bom, não sei Vamos ver então Eu acho que é eu que vou acionar as traps Eu não sei Não sei Eu acho que sim Eu acho que eu não sei sim Porque eu não vi eu sei que na fila Então normalmente sou eu Porque eu vi de relance Ai Poder, poder, poder Você tá vendo? Tô vendo você lá no fundão Só morrer, só morrer Pode morrer, Mike Eu vou ganhar essa mão Só porque eu pego que tô controlando o trem Você vai ver Começa trem Nossa, que demora, né? Vou até tirar meu óculos 7, 6, 5 Poderzão, poderzão Poderzão, poderzão Vamos, vamos, Mike Vamos, Mike Vamos, Mike Oh, matei já Matei Sou poder Ai, Samanta Calma aí Se terou Fica aí que eu vou ficar aqui nessa trap Pra acionar aqui Vai Vai, vai Boa, boa Matou algum? Não Galera, deixa a cara passar pra acionar na galera Aqui, ó Peraí, dois acionador, né? Aí, boa, boa, boa Pausei um pouco Pausei um pouco Vamos, vamos, vamos Nossa, que traga unha Assim, hein Né? Esse aqui é difícil Moça Matei um monte de gente Eu tentei Chapra 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 Mateu Mateu, vai Mateu Você morreu É que eu vi Você morreu é que eu vi Ai, ai Mas você duvido que eu mato você? Duvido Válido Sai na frente, homem Com a roupa do Crazes Mateu Mateu Vai, mateu 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 Tô chegando Ih, você não é esse aí? Você tá ligado que eu tô passando aqui, né? Que droga Que droga Não Matou eu Ah, Mike E aí que tá, né, moço Morreu Peraí, foi o sexo ou não, não Foi aquele outro cara ali, né? Tem esse adendo aí, né? Hum, droga Tô chegando fogo, hein? Vai, só nesse trem de novo Mata eu de novo Não, Mike Tô na frente Tô em primeiro, hein? Você acha que eu vou me enganar? Você acha que eu vou me enganar com esse trem aí? Você acha que eu não tô esperando? Droga, 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 droga Ah, isso aqui não tem trap Como assim? Você tá mentindo pra mim Você acha que eu não tô vendo esse botãozinho aí? Mateu seu tio Mateu, não Mateu, mateu Nossa, que mentira Que mentira, que mentira Que sorte Eu ia imaginar que eu subi no trem Opa, Beck O que deu eu ser aqui? Como assim? Vou conseguir Consegui Ele tem muito alto Nossa Ai, meu Deus do céu Beck, vou conseguir Vou conseguir, Beck Ele é pra aqui, não? Mike, você tem que pular na cobweb, moço Pelo amor de Deus Pular na cobweb, meu Eu tenho que atravessar a cobweb, primeiro Você tá de brincadeira, moço Ai, não acredito nisso, não, galera Não acredito nisso, não O cara completou aqui, já O Mike não consegue nem final Ó, ó, ó Matei nove pessoas, já Cheguei, cheguei Ah, uma sombra, não Ai, o Mike não consegue acionar Por que será que ele consegue Na cobweb, Mike? Por que? Por que? Por que? Por que eu não deixo Como é que é o trap? Vou virar Vou virar um foro, galera Como é que você não matou? Muitos, consegui passar na cobweb Nossa, matei Matei, matei Você matou eu? Não, eu não sei Eu acho que você errou Mas eu tô, eu tô Eu tô indo bem, eu tô indo bem Ninguém vai passar aqui, galera Ninguém vai passar aqui, galera O cara que tem que matar o poe é o mais bom Nossa, aquele cara é um ninja Que que é aquilo? Nossa, eu vi Cheguei, peguei, finalmente E agora? Tem que sair aqui manualmente Droga, vocês ganharam Consegui Nossa, mas só um cara completou, hein Só aquele panda completou, hein Eu fui um bom Tá, galera O peguei criou uma panda Então eu meio que deu uma chance pra esse cara Se não fosse isso Eu nem ia conseguir Blá, 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 mentira Galera O que eu vou fazer aqui? Tá manhando, tá manhando? Não tá exalzando, hein Não tá? Tá meio invisível Foi tão ruim Que nem parecia nessa lobby Ai, galera Mas, enfim Espero que tenham gostado desse minigame Ele tinha uma Dead Run Corrida da Morte Aqui no servidor do HiveMC É play.hivemc.com O EP desse servidor Fazia tempo que eles lançavam Um minigame novo, né, Mike? Mas depois, acho que de 6 anos 15 anos 15 anos, né Sim Eu cresci antes de uma barba em mim Juro pra você Quando jogaram no servidor Quando começou Antes de uma barba, não Agora eu tenho Tem, ele acho que tem Mas, enfim, galera Até o próximo vídeo E falou, tchau Uhul Tchau